Vamos agora falar de Mato Alto. Mato Alto vem prejudicando até os motoristas que trafegam ali no Jardim Monte Rei. Coloca a reclamação, deixa o povo falar. Coloca no ar. Hoje o Balanço Geral veio até o Jardim Monte Rei. Tô andando aqui pela rua. Não preciso nem mostrar pra você, nem falar pra você, aliás, qual que é o problema, né? Poderia estar andando numa calçada em algo se tivesse sido feito aqui. Mas por enquanto, já há bastante tempo, é só mato. Falar com o Alexandre. Chega aqui, Alexandre. Morador aqui do bairro. Tudo bom? Tudo, Jóia. Faz tempo isso aí? Faz, faz uns 10 meses que eu mudei pra cá. Eles vêm e limpam a metade, depois de uma semana vêm e limpam a outra. E não estão em providência. Até esses dias eu estava no bairro de cima multando quem não tinha calçada ecológica e mureta. Como é que eles vão multar? A prefeitura primeiro tem que dar exemplo, né? O centro da cidade é a coisa mais linda do mundo. E o bairro? A gente até vê aqui, dá pra virar a imagem aqui, a gente tem a calçada ecológica aqui. Se não deixar bem feitinho... É multa. E por que eles não... Então, seu prefeito vem e multa vocês mesmo? Isso aqui é terreno da prefeitura aqui do outro lado? Da prefeitura. Já foi constatado que é da prefeitura. Tanto que estavam os rapazes limpando e vêm assistindo. Não, é da prefeitura. Então eles limpam ali, mas só quando cresce muito, depois vem de novo. Depois vem de limpar alguma. Até pra segurança de quem mora aqui. Deveria ter uma... Isso aqui é um passeio público. Acho que a prefeitura podia fazer uma calçada, colocar as grades que nem lá embaixo. O lado da prefeitura também era lá. É, lá embaixo a gente pode ter a ver na imagem aí. Tem uma calçada ecológica feita e tem também essa grade aí pra ajudar, pra que não venha mato pra cá, que nada passe também. Agora, desse lado aqui, um terreno, nada. Nada. Não preciso falar, né? É um terreno grande, né? Isso, é um terreno grande. As imagens falam por si próprias, né? Então é isso. Qual que é o nome dessa rua? Rua Pioneiro Richard Denner. Estamos então aqui no Jardim Monte Rei, nesta rua, pra você ver aí qual é a situação. É mato que não acaba mais. É, na verdade, Bruno, é uma quiçaça mesmo. Uma quiçaça e o morador falou que o terreno é da prefeitura. Vamos roçar o terreno também da prefeitura de Maringá. Não é só fazer o povo roçar, não. A prefeitura tem que roçar também, fazer a parte dela, né? E os moradores estão reclamando. A pessoa se morar em frente de um terrenão desse aí, de uma quiçaça dessa, vem até vindo com qualquer tipo de bicho aí pra dentro da casa dos moradores. Nós entramos em contato com a prefeitura ao ser questionada sobre a situação aí, sobre a reclamação do Mato Alto lá no Jardim Monte Rei. A informação deles é que a roçada de áreas públicas está na programação da Secretaria de Serviços Públicos e proprietários de terrenos privados já foram notificados a executarem a limpeza. Lembrando que a lei estabelece que os valores de multas para os terrenos privados, onde se acumula um mato alto, um lixo, um entulho, o valor da multa começa em R$ 363,00 para os terrenos de até 360 metros quadrados. A prefeitura fala só na multa no terreno particular, né? Mas na multa no terreno delas aí você viu aí que não fala muito não, né? Ô turma da prefeitura, vamos roçar o Matagal que a cidade está a quiçaça. Você já andou nos bairros de Maringá? Eu ando nos bairros, ou melhor, eu moro em bairro de Maringá. Está feio, hein? Fazia muito tempo que a cidade não ficava nessa situação. É uma situação.